A Polícia Rodoviária realiza a partir das duas da tarde desta sexta-feira, dia 23 de dezembro, até domingo, dia 25, a Operação Natal 2022, promovendo ações de implemento ao policiamento e fiscalizações. Como de costume, o policiamento rodoviário intensifica suas ações voltadas sempre à segurança do trânsito, sempre à segurança das pessoas, à preservação da vida. Como de costume, enfatizamos aquelas infrações, todas elas são importantes, mas aquelas que mais causam vítimas no trânsito, para que as pessoas redobrem sua atenção e não realizem esse tipo de conduta que tanto risco traz para todas as pessoas. O consumo de bebida alcoólica antes de dirigir, que é a ultrapassagem do local proibido, o excesso de velocidade e o uso do cinto de segurança. São dicas básicas que nós damos a todos, para que tenham uma viagem tranquila, uma viagem segura, que possam curtir com seus familiares ou onde forem realizar os festejos de fim de ano. Com relação aos radares, vários que foram instalados, estão sendo instalados, radares fixos nas utopias, é importante respeitar esses limites de velocidade. A velocidade, ela causa sempre um dano maior quando a pessoa se envolve em um acidente de trânsito. A pessoa deve deixar de um comportamento que poderia ter de ingerir bebida alcoólica antes de dirigir, de forma que possa dirigir são. A pessoa tem que cuidar tanto da manutenção do veículo, mas também da sua condição física. O cansaço também é um fator preponderante para a ocorrência de acidentes. Faça pausas durante a sua viagem, estique as pernas, faça o sangue circular, vá, utilize o sanitário, faça a ingestão de líquidos, de maneira que possa ter uma viagem mais tranquila, mais saudável. Não realize os trapassares de locais proibidos. O local já é sinalizado proibido, tendo em vista que existe risco de colisão naquele local. Ou por algum acesso, ou por falta de visibilidade. A pessoa que força uma passagem dessa, ela está colocando a sua vida e a de todos os demais em risco. A colisão frontal, um dos acidentes mais graves, traz consequências sérias ou vítimas muito graves ou até fatais. Essa é a recomendação que nós fazemos a todos. Cuidem da manutenção do veículo, cuidem do seu estado de saúde físico e mental antes de sair para a rodovia. Contem sempre com o policiamento rodoviário. Tem cada policial um amigo, pode parar numa base para tomar uma água, utilizar um banheiro, fazer alguma pergunta sobre a viagem que está sendo realizada, alguma dica de segurança. Sempre nossos policiais estão prontos para responder a todas as demandas dos nossos usuários.